Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Igor, coordenador da Unicep, e hoje eu quero falar com vocês sobre o curso de Ciências Contábeis. Eu espero ajudar vocês a escolher a sua profissão. Vamos lá? A profissão do contador é uma das mais valorizadas hoje no mercado. Mesmo nesse momento de pandemia, nós temos as diversas áreas da contabilidade sendo muito exigidas dentro do mercado de trabalho. Vamos falar um pouco sobre o curso da Unicep? Vamos lá! O curso de Ciências Contábeis da Unicep está dividido em dois grandes blocos. O curso de Ciências Contábeis tem quatro anos, ou seja, oito semestres. Os dois primeiros anos nós chamamos de Núcleo Básico de Negócios, onde você vai estudar disciplinas como Administração, Contabilidade Básica, Economia, Globalização, Gestão de Clientes. Vai te ajudar a compreender o mundo dos negócios. O núcleo específico e prático do curso de Ciências Contábeis fica nos dois últimos anos. Aí você já vai ter uma base legal para compreender essa carga mais pesada relacionada à tributação, legislação e a prática contábil. E aqui eu quero destacar com você o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, o NAF. O NAF é uma parceria que a Unicep tem com a Receita Federal do Brasil. Nela, todos os alunos do curso de Ciências Contábeis têm acesso à plataforma de treinamento da Receita Federal. Tudo isso é feito de maneira virtual. Então, o aluno do curso de Ciências Contábeis, ao ingressar nesse período específico e prático do curso, tem condições de receber esse treinamento. E isso é muito bacana para o seu currículo. A parte prática do curso de Ciências Contábeis é feita através de um sistema gratuito que você pode baixar no seu celular, no seu tablet, enfim, no seu computador e fazer os treinamentos por ali. Registro de funcionários, abertura e fechamento de empresa, contrato social, sistema de tributação, enfim, escrituração contábil, fechamento de relatórios financeiros. Tudo isso você faz no sistema contábil que você pode ter aí na sua casa, no seu aparelho com comodidade. Então, pessoal, o curso de Ciências Contábeis é isso daí. Com essa fala, eu espero ter ajudado você a compreender mais sobre contabilidade e ajudar você a escolher a sua profissão, beleza? Não fique sem estudar. Vamos em frente. Legenda Adriana Zanotto